Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto o secretário do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Nikolai Patrushev. Na agenda do encontro, temas como segurança, combate ao terrorismo internacional e assuntos de inteligência de interesse do BRICS. Já à tarde, o presidente se reúne com o deputado Toninho Wanscher. Você acompanha mais desses encontros nos nossos boletins de hora em hora. E neste domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares da base aliada e ministros para discutir a reforma da Previdência. O governo espera conseguir o apoio necessário para votar a proposta de emenda constitucional da reforma na Câmara dos Deputados ainda este mês. Na tentativa de aprovar a reforma da Previdência ainda este ano, o governo e líderes da base aliada participaram de reuniões durante o final de semana. No domingo, o presidente Michel Temer reuniu ministros, deputados e senadores em um almoço no Palácio da Vorada. Já à noite, o anfitrião foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que ofereceu um jantar na residência oficial. O governo corre contra o tempo para mobilizar os votos necessários para aprovar o texto ainda este ano. Oficialmente, o Congresso Nacional tem mais três semanas de trabalho até o recesso parlamentar, que começa no dia 23 de dezembro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a reforma e disse que vai continuar empenhado para conseguir os votos necessários para aprovar a reforma. Acho que foi uma reunião muito importante. Todos os, maioria dos presidentes, dos partidos estavam presentes, dos líderes. E acho que a gente conseguiu organizar a base para que a gente consiga construir essa semana as condições de votar a reforma da Previdência. Eu espero que a gente tenha condições de votar a reforma este ano com um resultado que vai ser um resultado fundamental para o futuro do Brasil, para o crescimento do Brasil, para a geração de emprego. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência precisa ser votada em dois turnos, na Câmara e dois no Senado. Para aprová-la na Câmara, são necessários 308 votos. O boletim Focus, do Banco Central, com as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para este ano continua caindo e passou para 3,03%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,89%. Não teve alteração na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que permanece em 7% ao final de 2017. Mais um dado que mostra a recuperação da economia. Desta vez, o número é do PIB, o produto interno bruto que é medido pelo IBGE. No terceiro trimestre deste ano, o PIB registrou um aumento de 1,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. E os investimentos tiveram o melhor desempenho em quatro anos. O avanço do PIB, na comparação com o segundo trimestre de 2017, é de 0,1%, a terceira alta seguida do ano. Segundo o IBGE, além da retomada do crescimento dos investimentos no país, depois de 15 trimestres em queda, o comércio teve forte influência no resultado. São as famílias voltando a consumir. Foi a continuação do crescimento do consumo das famílias e beneficiado pelo aumento do poder de compra das famílias, com o crescimento da ocupação, do emprego, do rendimento real, da queda do endividamento das próprias famílias. A parte do FGTS, da liberação do FGTS, foi usado para quitar a dívida. A gente teve uma queda do endividamento das famílias, a gente tem uma queda sistemática da taxa de inflação, também contribuindo positivamente à queda da taxa de juros e também a volta, uma retomada do crédito voltado especificamente para as famílias. A redução do desemprego também ajudou. A massa salarial já estava crescendo, mas crescendo mais influenciada pelo descompasso entre a inflação e o aumento da remuneração do que propriamente dito do emprego mesmo. Nesse trimestre, o aumento do emprego foi até mais importante do que esse aumento do rendimento real, da remuneração real dos trabalhadores. O resultado do PIB é 1,4% maior do que o registrado no terceiro trimestre do ano passado. Mais uma vez, o destaque vai para a agropecuária, que por causa da boa safra deste ano, cresceu mais de 9% no período. Indústria e serviços também cresceram, tanto na comparação com o mesmo período do ano passado, quanto em relação ao segundo trimestre. Já no acumulado do ano até setembro, o aumento foi de 0,6% em relação a 2016, com expansão de mais de 14% da agropecuária. No terceiro trimestre de 2017, o produto interno bruto foi de mais de 1,6 trilhão de reais. Este pesquisador afirma que as projeções para o próximo trimestre são positivas e defende as reformas em andamento no Congresso para garantir continuidade a esse crescimento. No quarto trimestre, a previsão que a equipe do Boletim Macro e do IB faz é de um crescimento de 0,2%. E o ano terminando positivo na ordem de 0,9% a 1%. Isso é um resultado espetacular, porque nós viemos de uma recessão de 11 trimestres que roubou 8,2% de PIB do brasileiro. O dia 1º de dezembro marca a luta contra a AIDS. A data, criada em outubro de 1987, reforça a solidariedade, a tolerância e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV-AIDS. No Dia Mundial de Combate à Doença, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção e divulgou novos dados. Leonardo chegou no Instituto Vida Positiva com 6 anos de idade. Ele conta que contraiu o vírus HIV durante a amamentação quando ainda era um bebê. Na casa de apoio, recebeu remédios, alimentação adequada e ganhou uma família. Meu pai era muito pobre, então não tinha como cuidar de mim. Aqui eu recebo remédio, recebo amor, recebo comida. Hoje nós temos 23 assistidos, somente os jovens que moram aqui na casa. Nós temos 10 jovens que moram aqui, dormem aqui. E os outros 13 vêm e voltam em regime de creche mesmo. Passam o dia, nós levamos para a escola, as mães trazem cedinho. Eles fazem basquete, fazem futsal, fazem teatro, natação. O programa brasileiro de tratamento de HIV é uma referência mundial. Postos de saúde e centros de tratamento disponibilizam exames para diagnósticos gratuitamente, além da distribuição de preservativos. E neste mês, o governo federal apresentou uma nova campanha contra o vírus. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016, a taxa de detecção de casos de AIDS reduziu mais de 5% em relação ao ano anterior. Enquanto em 2015, a taxa foi de 19,5 casos por 100 mil habitantes, em 2016, a taxa de detecção foi de 18,5 casos por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade também caiu pouco mais de 7% a partir de 2014, quando houve ampliação do acesso ao tratamento para todos, passando de 5,7 óbitos por 100 mil habitantes para 5,2 óbitos em 2016. E graças ao tratamento disponibilizado pelo SUS, lá no Instituto Vida Positiva, Leonardo já pode planejar um futuro. Quero ser arquiteto, porque eu gosto muito de desenho, então a arquitetura mexe comigo e também eu amo a questão de olhar planetas, eu amo isso, eu adoro ficar olhando estrelas, né? Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.